A última edição do Hackfest contra a corrupção foi um sucesso. 3 mil pessoas participaram de palestras, desenvolvimento de softwares e apresentação de ideias. E este ano, o tema é outro. Hackfest virada legislativa por uma sociedade politicamente participativa. Maratona de programação, oficinas e palestras abertas a todos. Não precisa ser hacker, basta ter uma boa ideia. De 16 a 19 de agosto, na Estação Cabo Branco, em João Pessoa. Inscreva-se em hackfest.com.br. Inscreva-se no canal.